O seu seu baixão é motorista por aplicativo em Poços de Caldas, gasta em média R$ 1.400 de combustível por mês. Para economizar, ele sempre busca manter a manutenção do veículo em dia. Eu sou motorista de aplicativo desde 2018, aí eu rodo aqui dentro da cidade mais ou menos 100, 150 km por dia. Aí eu estou sempre aqui no delay, fazendo a manutenção, trocando óleo, filtro, essas coisas básicas do carro para correr direitinho. Com o aumento frequente nos preços dos combustíveis, os proprietários de veículos acabam buscando os postos com o melhor preço. Mas aí acabam esquecendo de se atentar à questão da qualidade e dos cuidados com questões mecânicas que podem ajudar na economia. Cuidados com o jogo de velas e filtro de combustíveis ajudam o bolso do proprietário de veículo. Tomar cuidado com o combustível, tem muito combustível adulterado aí que complica todo o carro. Dá problema de falhar, problema de bico e o consumo aumenta muito mais, né? E para não consumir muito, eu teria que fazer uma preventiva nele, né? Sempre fazer uma preventiva, limpeza de bico, de filtro de combustível. Água do radiador também influencia muito, limpeza do radiador. Porque a água do radiador junta uma resistência e afeta os sensores que trabalham com a água, né? Aí sempre fazer a manutenção desse jeito e a economia aumenta, entendeu? Segundo o mecânico, cuidados simples e preventivos são fundamentais e ajudam o consumidor a economizar e evitar dor de cabeça. Mais prevenido que remediar, né? É complicado, na hora que estraga você vai gastar muito mais, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.